E aí pessoal, tudo bem? Então, ganhar dinheiro no TikTok, ou como ganhar dinheiro no TikTok, como anunciar no TikTok, TikTok Ads, então direto ao ponto. Você entrou aqui no TikTok.com, é TikTok.com, tá? Acho que aqui vai até mostrar, não, não mostra. Você vai aqui, clica aqui, você vai aqui embaixo, aqui ó, bem aqui ó, anunciar no TikTok. Até que aparece aqui ó, deixa eu ver como é que aparece, programas, tem um TikTok for good, por desenvolvedores e anunciar. Tá, aqui você entra aqui ó, não faça anúncios, faça algo dia, faça algo interessante, beleza, vamos começar. E como eu ainda não tenho conta ainda, vai pedir um monte de coisa, aqui vamos ver. É, pra negócios, promoção de bens e serviços ou individual? Vou colocar promoção de bens e serviços. bens e serviços, nome completo né, Cristiano, nome de S, vai ter que colocar o nome inteiro? Ah, complicado, vou colocar só assim ó, beleza. Aqui vai pedir um V19, 9, beleza. Aqui, vamos colocar o e-mail, cana 9, deixa eu ver aqui o próximo aqui, a companhia. Companhia é meu nome, companhia você coloca o seu nome. Aqui, deixa eu ver aqui qual que é o país, aqui coloca Brasil também, aqui ó, Brasil. Também aqui, acho que vai estar Campinas, será que vai ter Campinas aqui? Vou colocar Brasil aqui também, aqui, que aqui tá falando aqui ó, Brasil também, Advertise, área, indústria. Internet, serviços, serviços de finanças, educação e treinamento, e outros. É, educação e treinamento, por quê? Aqui os produtos da internet que eu vou oferecer são. O que você quer promover? Entre com o seu negócio, website, app store, vou colocar o nome do meu blog. É, dinheiroempreendedor.com, tá. Colocar tá o https. Vamos ver se vai aqui, beleza. Submetido com sucesso. Nós iremos contatar você em breve, o quanto possível. Bem, agora tá feito aqui, eu acho que o TikTok ele vai dar um retorno, entendeu? Não é igual o Facebook Ads ou Google Ads, que você já pode fazer no mesmo dia, né? Um anúncio. Eu vou olhar aqui no meu e-mail aqui pra ver se eu recebi alguma mensagem. Então, pessoal, eu fui lá no meu e-mail, não tem nada ainda, vai demorar ainda pra ele responder, né? Vamos ver, né? Se não passar, eu faço um novo teste, eu vou fazendo testes, né? Mas, por enquanto, é isso mesmo, viu? Então, é dessa forma que você cria uma conta de anúncios no TikTok pra negócios.